Sob a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão. Convido o senhor secretário, deputado Pedro Baliceira, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, senhor presidente, deputado Moacir Sopelsa, senhoras deputados, deputadas e todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Ata da centésima quarta sessão ordinária da quarta sessão legislativa da décima nona legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 18 de outubro de 2022. Sob a presidência, deputado Moacir Sopelsa e as secretarias, Ricardo Alba. Às 14 horas do dia 18 de outubro do ano de 2022, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou a senhora deputada Ana Campagnolo para que, como secretária ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. fez uso da palavra os senhores deputados Sargento Lima, doutor Vicente Caro Prezo, Kennedy Nunes e a senhora deputada Ana Campagnolo. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Fabiano da Luz, PT, e Ana Campagnolo, PL. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas e reaberta a sessão. O senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação nº 405 a 412, 2022, as moções nº 806 a 811, 2022 e os requerimentos nº 1.539, 1.547 e 1.548, 2022. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos nº 1.535 a 1.538 e 1.540 a 1.546, 2022. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações nº 637 a 640, 2022. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Gessé Lopes e Maurício Escudelarque. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para o dia seguinte no horário regimental. Para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Senhor presidente, deputado Moacir Sopelsa, era a ata de hoje. Muito obrigado ao deputado Padre Pedro Valdecer. Está aprovada a ata que acaba de ser lida. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Primeiro deputado escrito a falar, deputado Sargento Lima. Deputado Sargento Lima, a excelência tem a palavra por até 10 minutos. Por favor. Deputado reeleito, mais quatro anos de mandato. Feliz. Muito boa tarde, presidente Polsísio Sopelsa. Boa tarde, deputado Padre Pedro Valdecer. Deputado Nerdir Sareta. Boa tarde. a todos aqueles que nos acompanham pelas nossas mídias sociais. Muito obrigado por estar sempre presente ali nas nossas redes sociais, nos acompanhando. Eu fico muito agradecido mesmo. Eu, semana passada, me ausentei de Joinville por alguns dias. Nós estamos aí em franca campanha para ajudar o nosso governador, o Jorginho Mello, a sacramentar o feito para 2022, com muita alegria também, trabalhando para o meu presidente. E dois dias que eu me ausentei de Joinville na semana passada, já anunciaram com o Lula em Joinville. Sorte que eu voltei a tempo. Aí ontem vim para cá, de noite já me fizeram uma presepada lá em Joinville. Não posso sair de lá, deputado. Não posso virar as costas daquela cidade ali, é impressionante. Mas vamos lá. Eu gostaria de mostrar umas imagens dos vídeos de um ocorrido na noite de ontem, e depois eu quero falar sobre eles ali. Eu gostaria de mostrar umas imagens dos amigos. Eu gostaria de mostrar umas imagens dos outros meios. Eu gostaria de mostrar umas imagens dos outros meios. O que vem antes? O que vem antes? O que vem antes? O que vem antes? Bom, gente, isso é uma igreja, estava tendo um culto, uma igreja da confissão luterana, da qual tenho muitos e muitos amigos, muitas e muitas pessoas do meu convívio, pessoas que são meus amigos mesmo. Essa manifestação aí, ela se deu porque, salvo o juízo, o conhecimento, eu acho que aquela professora que escreveu aquele amontoado de bobagens que foi apresentado pelos deputados no dia de ontem aqui, acabou se restando demitida. Então, eles fizeram essa manifestação aí, justamente ali por se sentir de alguma forma ofendido com a demissão da professora. Ontem eu poderia trazer aqui o que foi, ela escreveu, ela ofendeu os joenvilenses, ofendeu toda a cidade de Joinville, numa postagem que ela fez. Eu respeito os colegas que trouxeram e tudo, mas eu não costumo dar mídia para essas pessoas, eu não compartilho o conteúdo delas, eu não comento, e a opinião de uma pessoa que se dá o trabalho de escrever o que ela escreveu numa postagem, pelo menos para mim, a opinião dela e aquilo que o gato enterra na caixa de areia, para mim, tem o mesmíssimo valor. Salvo que o do gato ali, você pode mais tarde usar até para adubo orgânico, uma coisa assim, e a opinião dela está abaixo dessa classificação. Mas eu gosto de chamar a atenção dos pais para tudo. As mensalidades ali, elas começam pelo valor ali quase de mil reais. É sofrido para um pai e a mãe que paga isso. Eu pago a escola do meu filho, eu sei o quanto é duro. Você atravessa por momentos mais difíceis, é ruim de pagar a mensalidade, mas você se esforça para não atrasar a conta e ter o filho poder estudar. Não quero falar com os militantes ali, com aqueles jovens ali, de forma nenhuma, não é meu público. Já cansei de deixar isso claro. Já falei isso na tribuna várias vezes, eu não preciso do voto de maconheiro. Por favor, não votem em mim, vocês têm seus representantes. Eu não preciso, não quero tentar convencer esses rebeldes aí, esses revolucionários que dormem de pantufa, a mãe leva um toddy para ele, nove horas da manhã, para ele acordar. Sendo opinião de vocês, pouquíssimo homem que dorme de meia. Essa galera aí, eu não quero conversa com eles ali, não é minha batida, não é meu pessoal, eu trabalho para outro pessoal. Não é para vocês. Mas eu quero chamar a atenção dos pais. Você contrata um serviço quando você coloca o teu filho em uma escola, como uma empresa, como qualquer outra. Você vai reformar a sua casa, você chama a empresa, você quer saber a habilidade profissional daquele que está fazendo a tua casa, enfim, tudo isso. Você vai no médico, você quer saber o currículo do teu médico, vai te entender, vai te operar. Por que você, quando não vai pagar caro, como eu falei, inicia-se em mil reais, vai até 2.500 em todos os cursos lá dentro. E quem paga é o pai, quem paga é a mãe. Por que você não analisa o perfil da pessoa que trabalha? É uma prestação de serviço como qualquer outra. Não estou criticando aqui a escola de forma nenhuma. A culpa é do pai. Fala, vem cá, escola, eu quero ver o currículo dos professores da tua escola. Eu vou pagar, é um serviço que eu estou contratando, eu quero saber o que eles fazem da vida, eu quero saber como foi a formação deles, eu quero saber tudo o que ele faz, inclusive da vida dele pessoal. Ele vai tratar, em tese, vai estar cuidando, o teu maior tesouro que é teu filho. Do futuro do filho que você, às vezes, diz por aí que ama o cara. Moral da história. Pais, comecem a fazer isso, vai estudar lá o currículo de quem está ensinando para o teu filho. Vai pesquisar sobre isso. Porque, senão, você vai ter aquele adulto de 25 anos dentro de casa que você tem que pagar, inclusive, o preservativo que ele usa. Tem mulher adulta que já devia estar casada em casa, já cuidando da vida dela, está dentro da casa do pai e da mãe. E o pai e a mãe têm que comprar roupa para um praga desse. Aí você pergunta por quê? Que meu filho com 30 anos está dentro de casa. Mora com o pai e com a mãe ainda. Por quê? Vai olhar o que ele fazia lá na fase que ele deveria estar aprendendo, estar estudando, estar se preparando. Não adianta, depois de ficar velho, ficar enchendo o saco de deputado, de político, deputado Monsenhor Pérez, pedindo emprego para o filho dele para encaixar ele em uma vaga na Assembleia. Esse demônio me incomodou até os 30 anos de idade. Quando for escolher a escola do teu filho, e eu luzco uma excelente escola, e escola também, quando for contratar o professor, vê o que ele faz da vida dele. Se interesse, pelo menos, entrar na rede social do cara e ler o que ele posta, o que ele faz, com quem ele conversa, como ele articula politicamente. Faça uma pesquisa dessa. Você está contratando uma prestação de serviço como qualquer outra. Educar é isso. No ensino particular, é isso aí. Você está contratando uma empresa para ensinar algo para o teu filho. E você não se preocupe em olhar o currículo do profissional que está fazendo isso. Aí, depois, que você tem um marmanjo de 25, 30 anos em casa, que você tem que sustentar uma praga dessa em casa ainda. E é verdade? E cuidado, que quando você ficar mais velho e não aguentar mais com a tua força, ele te põe para fora. Vai socializar o ambiente ainda. Te arranja um bom asilo, te coloca lá e toma conta daquilo que é teu. Você não prestou atenção quando foi contratar a empresa que ia educar ele? Parabéns. Parabéns. Começa a prestar atenção nisso. Vai contratar uma escola, vai colocar teu filho lá dentro. Ô, diretor, deixa eu ver o currículo aqui. Quero estudar, quero pesquisar o nome dos professores. É uma prestação de serviço como qualquer outra. Como qualquer outra. porque senão o futuro vai ser mais complicado para você. Porque esse pessoal aí vai se virando na vida. Vai se virando. Eles se encaixam em alguma coisinha aí, alguém que sempre tem pena desse tipo de gente. Como eu disse, não estou nem falando para vocês que têm a coragem de invadir uma igreja na hora de um culto. Vocês não são o meu público, não vos represento, não tenho o menor interesse em representá-los um dia da minha vida. Não é o meu pessoal. E ali dentro, ali, não era uma manifestação para ajudar uma professora que foi vítima de um espancamento na sala de aula. Não foi. Por que não fazem esse tipo de manifestação quando uma professora apanha na sala de aula? Sabe por quê? Porque não são homens. Por isso. São anarquistas. São anarquistas que são conduzidos por pessoas da pior espécie que tem. Que pegam um jovem ali que não tem absolutamente nada dentro da cabeça e vai na conversa de pessoas mal intencionadas. Aí orienta vocês a fazer esse tipo de presepada. E que não estão preocupados com o futuro de vocês como seus pais estão. Pagando uma escola cara para vocês fazerem esse tipo de desserviço. e julgar Joinville que não merece não merece passar por isso aí no jornal aparecendo. Mais um minuto, deputado. Que não merece obrigado, presidente. Não merece estar aí nos jornais aí no Brasil inteiro por uma porcaria de um desserviço desse que vocês fizeram. Nessa cidade tem coisas maravilhosas. Um mês inteiro passando tudo que Joinville faz de bom é pouco se você colocar ali 24 horas de televisão e fazer um papel desse envergonhar a cidade. O que vocês conseguiram foi envergonhar a cidade. Envergonhar uma cidade. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sargento Lima. Estão havendo mais oradores escritos. Esta presidência suspende esta presente sessão até as 16 horas. Obrigada.